Sejam bem vindos a mais uma parte da equipe do Malus aqui no canal do Zang Então na última parte nós estávamos aqui em conflito com o Mazdamundi e com os Elfos O plano agora é tentar emboscar o exército do Mazdamundi, então eu vou usar o exército da Ramali de Isca Só quero tirar aqui do pardec em uma posição que ele não tome atrição Aqui, pode ser O Mazdamundi vai ter o alcance para atacar aqui, aí a gente deixa ela aqui Colada nele, certo? Com quem não quer nada E vamos ver se a gente tem que pegar ele emboscada com os nossos trocentos monstros aí Caladreos pode terminar de matar o Zag pra mim Muito bem A Buna é só um Kron Felizmente esse volume que contém registro de todas as ofensas sofridas pelos Dawin em alto mar foi feito com runas à prova d'água Matador do Verdão Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork e Mork Derrotou o Urzeg e o Profeta Verdão Resistência física mais 10% Que é muito bom pra ela Coloca aqui agora, caça inimigos Menino do Ferro Negro Antigo, se você é interessante deixar você em level 4, já que você está sofrendo ataques aí Aqui eu vou construir o Sal E melhorar aqui essa construção Poderia vir aqui também depois batendo essa galera aqui, mas agora a gente tem guarnição aqui, vou deixar melhorando essa construção das sombras Vamos ver aqui pegar essa aqui dos anões que é mais importante Pode melhorar essa aqui pra depois reduzir a manutenção Nosso herói Ainda está com 0% de fazer as coisas por algum motivo que eu desconheço Malus, você vai recrutar carroide do flagelo que eu falei né Dois turnos, vamos tirar o que aqui? Pode ser uma espada do seu turno Pode ser uma espada do seu turno Só uma que tem que recrutar né? Ok Herói, quem mais? Não, mesmo aqui Eu vim descendo pra cá então, quero ver como é que está aqui em Hex Watch ou se tem outro exército Rebeliões é caminho, é claro, sempre tem que ter Passo turno Vamos Azamond, não me decepciona cara, cai de cabeça na rebelião aqui mano Oh não, ele assassinou a nossa Elfa Bruxa Eita prego A galera está vindo pesado velho Logo todo o lado oposto do Vortex está desprotegido né? Seria uma hora perfeita para o Malekith Atacar lá Vem Mazamond, vem Mazamond Ah, e tinha esse fator do Teclas também né? Ele surgiu aqui Talvez eu consiga pegar ele com a frota do... Do Lobrin Eu só preciso bater Mazamond né? Senão eu vou ser atacado depois Ó, ó, ó como vem Tei! Ah, beleza Beleza, ele ignorou tudo em busca Uma emboscada, não tem problema Eu quebro essa mecânica do jogo Cara, esse... Não vou nem falar nada Vamos lá bater nele com dois exércitos Vou deixar a máquina controlar os monstros Que aí fica mais causa ainda Então vamos lá Ok, nossos reforços vão aparecer atrás deles Isso é ótimo Já que o nosso exército é composto de monstros Não consegui pegar mais magia, tudo bem Vocês vão ser pavorosas aí na frente Irmãs da Anquilação do lado deles Elfas bruxas Elfas bruxas Cristais negros aqui atrás Vou tentar fazer vocês focarem em Mazamond Derramar ali e se esconde Porque senão Mazamond vai caçar você Vamos esperar o nosso exército aparecer lá Se possível Irmãs da Anquilação da Anquilação da Anquilação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Divirtam-se, gente Seja bem impressionado desses Laminadonts Já vem impressionando desses Laminadonts aqui Pega esses bagaços aqui Pega as fontarias dele, deixe que a gente cuida do projétil Vocês vêm pra cá Amarim jogar aqui um gelinho neles Como é que estamos aqui com essa zona? Mas eu vi que você está perdendo um exército meu aí, ô máquina Recua galera aí Olha essa vida aqui, mano Eu estou brigando com mais da monja, não é pouca coisa não Preciso que vocês vêm nesse projeto de aqui Preciso que vocês passem aqui, olha os bruxos Eu espero que ele não suicide minhas unidades, de verdade Ele correu, vem flanquear aqui agora, esse bando de calangos Flanquei esses daqui Vem pra cá Flanquei aqui Flanquei aqui já porque é um guarda do tempo e minha outra fontaria correu Fazer uma magia aí Essa das suas bruxas vem aqui pegar essa galera aqui Flanquei aqui também Tem aguarda de morrer aí, ô máquina Presta atenção M TRASSE Parece eu jogando Noo você disse, sem dúvida Pega essa galera aí, o Chaco está aqui no meio, mas sozinha não vai ter perigo nenhum Olha o Pardec vindo na Manticore aí Se não me engano o Ramali e o Pardec na história eles são irmãos, então faz muito sentido eles estarem mesmos juntos Sem querer hein, juro que eu não combinei nada Já pode perseguir senhores Todos meus cristais negros, mirem aqui nesse cidadão aqui Só pode ser a Guarda do Templo que é inabalável aqui, mas a Manticoremente fugiu também porque ele é imortal Percebe aí Pardec Percebe aí que esse exército aqui vai ter que ser lutado de novo Fora que tem o fator aí dos exércitos dos Elfos Nobres que estão chegando agora né Ainda bem que os exércitos do Pardec nem se machucou, aí dá para brigar com eles Vou acelerar um pouco aqui Enquanto a gente tenta perseguir o possível aí Quem está perseguindo mais é o Pardec mesmo, eu não tenho muito o que fazer Vou ter Cavalaria nesse exército Deixar com as... não, é o Chef Kalan aqui Talvez eu consiga fugir, tomara que não Quatro dragones né velho, não é possível que quatro dragones não deixe o cara fugir Deixaram, parabéns O que mais tem aqui? Aqui é o Chef Kalan também, esse aqui não tem como fugir não, não é possível É só machucou o meio do exército dele os Gélidos Que eu acho que a máquina deixou em cima da magia do Exílio lá E da outra que divide o chão lá, que eu esqueço o nome Que o Mazdamundi tem que é especial dele Vitória acirrada Ok, sobrou só algumas unidades do exército do Mazdamundi, tá ótimo Virem escravos É só a gente terminar de matar agora Malekith, agora seria uma hora perfeita pra você atacar o Vort Se eu tô com três exércitos segurando aqui na Gharonde, você tá aí comendo poeira Aliado é inútil pra caramba, imagina se você estivesse jogando um Coop aqui Eu e o meu nome, vamos supor, eu aqui, Jagra F e alguém de Malekith aqui né Bom, enquanto eu tô aqui segurando todos esses exércitos de Alphus Nobres Meu aliado com certeza mandaria exércitos lá no Vortus Que é uma região extremamente importante pra gente conquistar Mas o Malekith tá aí, fazendo vários nadas Manda exército quando tá fraco Dentro das dunas Nossa, você nem vem encher meu saco que eu não vou querer pegar região de deserto nenhum Sério, essa região inadequada aí Ela me afasta de qualquer coisa Ah, eles assassinaram... Eita, eles assassinaram a minha Elphabrush com o assassino lá do Mão das Sombras Aí ela morre pra sempre Fim da Gênesis Aparentemente nem tudo está ao alcance do Rei Lagarto Vitórias, por exemplo Derrotou o Sr. Masdamundi Dimensão da hora de liderança mais 25% Legião da Cova destruída Forge Kane Vamos lidar com isso aqui primeiro Instrumento de Guerra Músculos, carne e o esqueleto Tudo isso pode ser aperfeiçoado para alcançar o máximo de violência Então vai ter até Rebelião Atacadinha tem de olho algumas vezes Supervisor também Rebelião ignora Rebelião, Rebelião, Rebelião Vamos lá, Cala da Guerra Mata todo mundo aí Escravos Construção da Força O negro de licor viscoso neste frasco de vidro Igual aos Tero É uma Poção de Força Que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano Agora você vindo pra cá Preciso deixar seu exército bom o suficiente para cercar o Penhasco Negro Antes que os Orques venham de novo pra cima da gente Então aqui, o que eu poderia colocar? O guarda negro de Nagarond não seria a pior coisa Ajudaria bastante a pegar lá a região Vamos deixar construindo esse Depois eu construo as Elfas Bruxas Forja da Pedra Tortosa Pode ser que os Orques venham aqui também Vou melhorar você Vamos ver O Malos está recrutando né Então Pardec Vamos terminar essa situação aqui Coloca Força da Escuridão O Arcanista canaliza a força instável do Reino do Caos para energizar os próprios feitiços Como a Ramalha já ganhou o atributo do Mazda Monge Como a Ramalha já ganhou o atributo do Mazda Monge Agora a gente vai ganhar com o Pardec Então... Essa bandeira aqui Que tira a resistência a magia Coloca para essa galera aqui Essa aqui Unidades Voadoras Coloca para Um do Gagão E vamos ver o que eu vou perder Essa resolução automática Mas até que não foi nada demais Anel de Rubi da Ruina O Mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança-a sobre um inimigo próximo Fim da Gênesis de novo né Agora eu só estou curioso para saber onde que estão os exércitos dos Elfos Que estariam passando aqui né Ali Vamos tentar deixar aqui o Pardec Eu não sei porque eu estou tomando uma... Ah, Rita Tsotek Tá Por que eu estou tomando atenção? Se não a corrupção está a 20% Vou ocupar aqui Espada do Signo Dourada Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter Ok Coloca... Mestre do Tormento Não importa a natureza da criatura Cedo ou tarde Todos se curvam à vontade do mestre e das feras Ou sucumbem ao laço dele Tá E a Ramali Coloca a evasão Tá Teclas, o que você tem do seu exército? Não parece ser muita coisa Vamos dar uma checada? Com esse seu barquinho aí Contra a minha Fodendo Arca Negra Tá Do jeito que um exército de elfos nobres tem que ser 29 mil arqueiros Eu já imaginava Vamos lá Teclas também tem umas magias bem chatinhas, hein Ok, vamos tentar acertar o máximo possível desses arqueiros com lança-7 das garra-águia Enquanto a gente cerca eles com nossos monstros, eles vão querer vim pra cima da gente Tá, cristais negros, vou deixar vocês aqui Eles não tem cavalaria, o que é ótimo pra mim Meus monstrinhos aqui Arpias Aqui só esperando o momento Orçais da Arca Negra e Infantaria fica aqui Lobrem fica aqui, só acertar o Teclas Irmãs da Aniquilação, pode ficar desse lado aqui Comecemos Vem todo mundo Peraí, todo mundo Não dá pra mandar todo mundo assim Vem todo mundo, vocês aqui Você mira nessa aqui Você mira nesse grupo aqui Você mira nesse grupo aqui Você nesse, você nesse, você nesse E você nesse Perfeito Lobrem, você acerta o Teclas Que é uma grande águia Que é gostar do cavalo Mas a grande águia também vai ser um problema Porque ela vai tentar focar o Lobrem Tá, já estão tomando tiro lá E também tem umas setas Que eu vou tentar pegar com as minhas arpias As minhas arpias As minhas arpias podem se jogar lá no meio deles Rebanho da Perdição pra começar, gostoso? Irmãs da Aniquilação podem se jogar aqui também neles Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Pera lá Vem pra cá 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 Não éingly Quando você acerta o meu Seja des doblando Felipe Vara cá Pela Tem que ficar correndo atrás da unidade, porque a gente estava na linha de frente. Já era, pegamos todos os artigos. Eles estão em marcha, que é uma maravilha para mim. Dá uma olhada no caos aqui, sei que vou perder algumas unidades fazendo isso, mas tudo bem. É um espetáculo, né? Você veja tão longe, Teclas, tão longe, tão longe, pra nada. Parece que eles estão precisando de uma ajuda aqui, hein? Não tem problema não. Ele está chegando ai, pra dar uma baforada nessa galera. Chegando as idras e umas elfas bruxas, pra dar uma força ai. Só pegar uma posição melhor aqui, antes que minhas unidades corram. Que não falta muito. Sai daqui vocês. Mestre palestrinho de rua, vai lá Hydra. Eu acho que foi o suficiente para eles escorrem. Ele nem precisa se perseguir, mas... Ele sabe que eu adoro ficar bem na perseguição, né? O cara vai enfrentar o Almirante da Arca Negra no mar, velho. Ele está brincando comigo. Eu perdi só uma infantaria, só. Eles estão em marcha, então a gente não precisa perseguir eles, gente. Ok, virei meu escravo, Teclas. E afundou o barquinho. Poção de cura. Essa poção junta os ossos, costura a carne e estanque o sangue de feridos mortais. Então o Pardec conseguiria até me ajudar a vir bater nessa galera aqui. O que olhando o exército deles, não parece uma tarefa tão difícil. Coloca aqui... Redução de manutenção? Pode ser, porque a gente faz um exército mais sinistro ainda. Já que a manutenção já é absurdamente reduzida. Então Pardec, vamos fazer o seguinte. Chega mais. Chega mais que o bagulho vai pegar fogo aqui agora. Os dois exércitos estão em marcha. E não tem tanta coisa para derrubar os nossos monstros. Então, vamo lá. Alastar e Alifanar. Ok, dessa vez eles lembraram de trazer um pouco de cavalaria. Vamo atacar daqui, porque os reforzers vão vindo daqui e a gente já ataca junto com o nosso exército que tá vindo aqui. Deu pra entender né? Tá, lanças pavorosas fiquem aqui. Garra setas... Garra setas é dos Elfos Nobres. Lança setas, cifador... Fica aqui... Você eu acho que eu vou nem usar, meu querido. Senão você vai se arriscar muito. Ah, tem que saber. Vem lutar, vai. Irmã da Aniquilação fica por aqui também. Lobrim aqui. Nossos Arqueiros aqui. Hidras, Carabes e Afins aqui. Arpias... Fica aqui igual a outra vez. E o outro lança setas porque você não tava junto com os outros que eu trouxe. Ok, vamo começar. Vocês são meu grupo 1. Só deixa eu mandar vocês atacar aqui já alguns Arqueiros, né? Pra pegar o alcance. E a gente já fica livre. Vamo pra cima aqui. Só um pouquinho. Esperar a gente do Power Deck chegar, né? Só esses daqui... Eita... Só... Esses daqui que eu não vou deixar a máquina contacolar. Mas o resto... Todo seu, vai lá. Esses daqui eu quero que eles sejam bem recuados. Acho que até o reforço do chegar ali vocês já perderam esse exército aí, velho. Esse aqui tem cavalaria, né? É, então eu acerto essa cavalaria aqui. Acerto aqui. Outro cavalaria acho que vai se matar nos monstros, pelo que eu tô vendo. Carabes vem pra cá, aqui. Hidra aqui. Lobrem mira no Alastar. Vamo começar a acertar aqui as paradinhas. Vamo pegar esses saqueadores delirianos aqui. Vamo pegar esses saqueadores delirianos aqui. Colas pra você noなるほど. É muito difícil de dizer que eu vou fazer muita coisa... Meu filho! Nossa, não é mais 경val do que eu lateis aqui. Traz os lança setas aqui pra frente agora, porque a gente tem que acertar outro exército lá atrás. Ficou aqui mais aniquilação. Cadê minhas arpias? Vou botar alguém pra correr aí. Vocês podem se perseguir, porque se perseguir vocês não vão tomar dano. O que é o general de vocês? Ele rushou aqui sozinho, é isso mesmo que eu vi? Completamente insano, rapaz. Vou ver se acerta alguém com habilidade aqui. Tá difícil de acertar, né velho? Acertar uma unidade de movimento é sempre horrível. Acho que acertei. Estão vindo pra cá contra o exército. Dei! Faça uma bomba nuclear do Ikti Gaga. Vem pra cá vocês. Vem pra cá. Meus monstrinhos. Vem pra lá também. Outra gaga foi se matar lá a máquina, que isso? Não é assim não, mano. Vou botar todo mundo pra correr. Lobrinho. Consegue finalizar esse cara aqui? Correr de vez. A nossa lança é descontrole. Eles já têm alcance de algumas unidades deles. O Gregão tá vivo ainda, é isso aí. Baforado na cara desses piqueiros aqui. Vou jogar esse daqui dos arqueiros dele aqui. Que beleza! Vamos matar todos os exércitos em um turno. É uma maravilha. Dominão o mar, você tá seguro. Não tem o que fazer. Tô sendo atropelado por todo mundo aí. Tem alguma unidade na balada deles aí, que eu não sei qual... Não tá. É isso aí. Que divertido, meu. Que divertido. 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 Olha o fogo amigo aí, mano. Ou lança setas. Carai! Ok. Virem escravos. Lástruí dois exércitos dos elfos nobres. Keota. Tá, espalda do atormentador. Aqueles que sofreram de um ferimento da lâmina dentada da espalda do atormentador não conhecerão somente a dor. Sua própria mente será destruída por alguros terríveis. Tá, agora a gente tem que recuperar esse exército aí, meu nobre. É, aqui vai ser meio difícil. Tem que entrar em alguma cidade mesmo. Enfim, fica só por aqui. Vou mandar você construir aqui essa bagaça da guarda negra de Nagarron. De repente pegar umas fantais melhores. E no outro slot, depois eu vejo. O Pardec pode vir em marcha pra cá. Aqui na cidade antiga eu já vou construir esse marco aqui porque eu quero chegar aqui logo. Ah, só no nível máximo? Achei que no nível não já dava pra tirar esse negócio da corrupção. Mas enfim, coloca isso daqui. As catacumbas dessa cidade incrivelmente antiga ocultam tesouros que não são deste reino. Considerando que a cidade é da... da Morath, deve ser do reino do caos. Tá, esse aqui vai ter rebelião logo, logo também. Já vou deixar melhorando a cidade. Ok, eu não vou ter dor de cabeça nenhuma defendendo. Quem sabe até a resolução automática me ajude algum dia. O cara aqui é o Asghal também está em rebelião frequente. Vamos deixar melhorando. Bom demais. O cara não de cara vai ter rebelião. Tá, aqui também seria interessante melhorar no próximo turno. Não vai dar pra terminar de melhorar, mas... é interessante. Tá fora isso, mexe todo mundo, né? Calado aqui é o... Tá, foi todo mundo. Muito bom. Esse turno aí foi bem lucrativo no quesito escravos. Lothurn e mestres feitiços confederaram. Tá, agora tem o Tyrion aqui. Tyrion vai tentar vir brigar com a gente também. Deixa eu te contar esses elfos nobres, viu? Tesourinho de 20 mil ali na porta de HGF. Agora nem preciso tanto, né? Mas... Passando o carro da Cândida aqui na rua, provavelmente vocês vão ouvir. Eu tô em guerra com o que vem das dunas. Tá ali pra cima da Quatar ali. Eu não me encher no saco, faz o que quiser, hein? Renda das dunas. Eu gosto que faz muito sentido, porque tipo, eles fazem o cerco com 14 unidades. Aí passa o turno e eles estão com 20. Ah, é melhor então o Zika, que além dela ser em mods, conseguir recrutar unidades melhores que você, ela consegue fazer o turno e recrutar enquanto ela faz o turno. Ok. Vence uma batalha contra a seguinte facção. Total 1. Uma esfera. Ih... Aí impediu muito. Já é difícil achar isso aqui, mano. O mestre das esferas rapidamente provou o seu valor. Ele destruiu uma manada ululante próxima com sucesso. A espada dimensional sofre e anseia. Aparentemente reagindo ao sangue do caos. Que está a um fio de cabelo de distância de sua ponta. Isso é um bom sinal. Que indica que Malos está no caminho certo. Essa manada ululante fornecerá um massacre insuficiente, tanto para saciar a lâmina, quanto para entreter Malos, é claro. Pô, velho. Agora eu vou ter que ir até o deserto só para lutar com uma esfera, velho. Vai ser um rolê. Vai tomar atrição o caminho inteiro. Nossa, velho. Aí eu fiquei triste. Tacaram de carro. Vamos deixar você melhorando. Bom demais. Estão pensando em fazer rebelião o tempo inteiro aqui. Plano de Rotec. Melhora a guarnição. Agraef. Está level 5. Dá para melhorar aqui? Não. Bolas de fogo imensas. Essa aqui é realmente roubada. Essa habilidade. Bom, deixa eu ver aqui embaixo primeiro. Pardec. Temos aqui Sildegator para a gente passar por cima. Vamos lá. Vamos aí que a gente já vai lutar. Eu vou ter que lutar para fazer a resolução automática. Ramali, você poderia vir aqui para o Ferraespinho depois. Lobrim. Vamos ficar aqui dentro para recuperar seu exército. E acho que você já pode recrutar uma guarda negra de Nagarondi. Isso aqui precisa de alguns turnos. Mescla essa galera aqui. Tira essa galera aqui. Quatro guarda negra de Nagarondi. Para começar a brincadeira. E aqui coloca a senhora da aniquilação para melhorar a guarda negra de Nagarondi. E aí, perfeito. Isso tudo certo. E aí, vamos aqui agora fazer a luta aqui, né? Você vê que agora a resolução automática dá uma melhorada. Se eu não perder muita coisa, eu não luto. Vamos ver. Ok, a resolução automática conseguiu matar os quatro gélidos que eu tenho aqui. Então, eu vou lutar rapidamente. Eu nem vou mostrar para vocês, porque é uma batalha pequena. Então, eu já volto. Ok, voltamos. Então, eu não perdi os quatro gélidos igual a resolução automática, né? Vamos ocupar aqui. Tomando os dragões. Agora que o último dragão... É, eu sei o que já até li, na verdade, né? Porque os dragões não mais ficam rugindo nos céus, blá, blá, blá. Aí a gente tira a liderança dos dragões do inimigo. É isso, né? Aí a gente tira a liderança dos dragões inimigos e montarias e tira menos cinco do ataque corpo ao corpo deles. O que é muito bom também. O que é muito bom também. Dá para melhorar isso aqui? Reduzir a manutenção da guarda negra de negarão de mais dois por cento. Vamos lá. Fortaleza da cidade de Cidadeira Soturna. Pode colocar aqui também. É caco da lua. Não vou melhorar você, não. Para guardar o crescimento aqui para a cidade antiga. Que é aqui que eu vou precisar de guarnição. O quanto antes. Malos, eu realmente não queria ir lá dar a volta ao mundo. Para bater em uma esfera, né? Eu queria bater aqui no Kroger antes. Nossa, vou tomar atenção no caminho inteiro por causa dessa corrupção vampírica aqui. Realmente não vai ser nem um pouco legal andar esse caminho. Pardec, coloca agora... Acho que não tem mais nada para beneficiar os monstros. Então coloca... Para beneficiar você. Vamos fazer o seguinte, né, Malos. Eu queria muito parar aqui para recrutar a guarda negra de Nagarondi. Mas vai demorar um pouco. Para isso acontecer. Então vamos vir para cá. Saqueia. Deixa eu deixar você na sua montaria. Caso eles venham para cima da gente. Que aí saqueia e a gente não toma atrição. Então a gente vai até a região do Kroger lá. Monte Arachno, você tem que colocar a muralha para você. Melhor aqui. Tá, acho que eu meti todo mundo, né? Caladriel ainda não. Tá trazendo ela aqui para ajudar a bater na rebelião dos vampiros. A essa rebelião aqui. Vou ter que lutar depois. Quando eles fizerem o cerco. Porque não vai dar para resolver automático. A gente já aprendeu isso. Se tem que ganhar cada copa de prata? Não, obrigado. Vamos tomar uma frasca aqui também. Pra gente ganhar a ordem pública aí. Lealdade para os senhores. Enaltizar que não vai ser mais necessário nessa campanha. Só se for extremamente necessário. Ué, essa é a construção de sombra sem custo nenhum aqui. Tá bugada. Porque eu estou com 89 de tesouro. É impossível eu conseguir construir isso aqui com 89 de tesouro. Então é uma bugada forte, mas tá bom. Não vou reclamar. Tá, acho que agora foi todo mundo, né? Ingmir, eu juro que eu vou montar um exército para você um dia, meu querido. É que realmente não queria montar outro exército de espada de Soturri e lance pavorosa. Tyrion vai atacar? Ah, hein? Pode até ter uma muralha aí, Tyrion. Só que eu estou terminando de recrutar uns guarda-negros de Nagarond aqui. Para começar a atacar o Tyrion em vocês. Eu não ia atacar o Vortys agora, né? Estava aqui me expandindo para Nagarond ainda. A intenção era ir para o Vortys depois de pegar a cidade antiga de Kintex. Só que agora que o Mazamundi também veio para cima da gente. Provavelmente eu vou até a província dele ali, de Rexuatio. Vamos, moleque, vamos atacar aí, cara. Na moral, mano. Tem que fazer tudo sozinho, velho. Nossa, quem é esse senhor bizarro aqui? Garznag. É um herói orc. O sofrimento de Valaya, eu tenho quase certeza que não tem muralha ainda, porque por ser uma região inadequada, demora muito para construir. Então, provavelmente eles estão indo atacar lá agora. Opa, quase que eu cliquei sem querer. Um tributo. Caladriel é o ceifador. Durante o encontro comensal da cor, junto com seus senhores, traz um baú repleto de ouro. Ele estufa os peitos e afirma que o baú é uma contribuição à coroa. Certamente ele espera por um resquício da sua agraciação e do prestígio decorrente. Vamos aceitar ouro. Assassino, coloco para você... Especialista, porque agora você não está lutando, né? E vim ganhando XP aqui atacando a guarnição deles. Pardec, acho que você conseguiria colocar mais medo no Tyrion se a gente colocar você por lá. Só tenho 10 na guarnição. Provavelmente ele vai fazer o cerco no próximo turno. Mas aí qualquer coisa você consegue ajudar ali, se ele fizer. Porque o Lobren está ocupado por mais um turno para terminar de recrutar as unidades. Inclusive temos um regimento aqui de lança pavorosa para recrutar. Esse daqui. Nem lembro o que eles tinham de melhor que o outro. Só status? Esse aqui é defesa contra unidades grandes. E esse aqui é defesa contra investidos no geral. Ah, interessante. Mas o que esse espaço que está vazio no exército agora era da Elfa Bruxa que morreu, né? Então não sei, vem aqui pegar ferro e espinho para a gente fechar essa província inteira. Subjogos Azur. Espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes. Conquistou vitórias sobre os elfos nobres várias vezes. Vitória de Deus é só lutar contra eles. Província é garantida. Guarda Cosme de Jalil. Jalil. Jaleu. Gema de Veneno de Dragão. A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário. Helor Gondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava. Estatelou-se sobre a sala de jantar dos Háfreis na hora da ceia. Demônio faz o firme e a gente também já leu. Obsidiana não me ajuda em nada. Construir isso aqui das sombras então. Ramali coloca o raio da perdição. O céu se rompe e o raio negro caótico e flamejante cai sobre o inimigo. Tá. Malos. Continua o seu caminho aí. Vai ser uma droga. Mas é importante a gente chegar na selva. Porque essa região aqui eu não quero ocupar nada. Eu posso colocar a calada de gal por perto aqui também. Tem 15 aqui no exército. Sofrimento de balaia. Ainda falta dois turnos pra terminar de construir aqui a... Eu vou fazer o seguinte. Colocar pra você aqui, Ingmir. Essa galera. Segura aqui no sofrimento de balaia. O exército dele não tá uma maravilha. A gente não vai perder tão fácil assim. Serraria. Serrarias são atacados onde se armazenam grandes quantidades de madeira antes de fretá-las para o consumidor final. É uma lição aí de... Sei lá, geografia? Pra vocês. Bacia de escavação de salmoura. Depósitos com maior abundância de salmoura necessitam de mineração mais intensa. Ou seja, mais poços que cavam ainda mais fundo. Mais uma lição de geografia aí. Pré-sal. Meu, o Warhammer é a cultura também, velho. Você aprende geografia joelhos aqui, velho. E outro jogo que você pode falar que faz isso? Dá melhor esse daqui. Tá, agora acho que foi todo mundo, né? Ingmir, Ramali, Lobryn, Molvar. Não tem ninguém ainda, né? Perfeito. Depois que eu bater no Kroger, eu definitivamente vou dar um tempo para recrutar unidades melhores para ele. Porque... Minha intenção era atacar o Vortice e, ao mesmo tempo, pelos dois lados, então eu já estaria com o Malas aqui, né? Mas... Não aconteceu do jeito que eu queria. Mas tudo bem. Calado, Gale. Você pode vir ajudar aqui a... Batendo essa rebelião, só ficar escondido aqui. Você já briga com eles. Decreto aqui, vamos meter... Trescimento e escravos. Passamos... Lo turnito, rapidito. Você já tem o caso para atacar o Lobryn? Ah, tá. Nossa, Tírio, você se ferrou tanto agora, velho. Você parou do lado do Lobryn no momento que ele está terminando de recrutar a Guarda Negra de Nagarond. Você se ferrou tanto agora, cara. Sério. O Lobryn já matou quase todos os senhores lendários deles, já. Qual que falta? Alerion. Eu nem quero descer muito para a Lustica, porque como eu estou sem usar o mod que melhora a Invasão do Caos, porque não tem como colocar mais mods sem estourar a capacidade depois do novo patch, Se eu descer muito para a Lustica, vai nascer aquela outra facção do Caos, que eu acho que é... Fantoches? Fantoches do Caos? Sei lá, uma azulzinha clara. Ela aparece ali perto da região da Lustica. Se eu chegar muito perto da Lustica, eles vão vir para cima de mim, porque eles estão focando o jogador. Então já basta dos servos do Caos para mim. Gringors está vindo atacar um monte com o Bad. Está aí uma coisa que... Não estava esperando. Yazaig vai atacar aqui. E vamos ter que lutar essa aqui, né? Então, vamos lá. Ok, estamos aqui numa cidade customizada, mesmo sem muralha, que maravilha, assim que devia ser. Então temos alguns caminhos aqui que a gente pode fazer para defender. Deixa eu deixar toda a minha cavalaria do lado de fora aqui. Para a gente conseguir flanquear eles quando for possível. Lanças pavorosas, vamos ficar segurando eles aqui numa... No bloquinho aqui. Eu sei que eles têm catapulta, então isso vai ser levemente doloroso. Sombras sequinha aqui. Cristais negros aqui. Os outros lanços pavorosos fecham esse outro caminho aqui. O restante de vocês, é vocês na verdade, pode ficar aqui para flanquear depois. Espalha o seu turno no escape aqui para reforçar a linha de frente. Aqui também. Vocês podem vir daqui também? Então, deixa o regimento Anomaru tapando aí. Tá, Ingmir, você pode ficar aqui na linha de frente, atirando no inimigo. A bruxa da morte segura esse outro lado aqui. E vocês ficam aqui para acertar depois para mim lá a catapulta deles. Ou o Azrague mesmo. Ele já deve estar com magia, né? Mas aparentemente só com parasita espiritual. Então, de boa. Não perseguiu ninguém. Sem móvel escaramuça. Já vi se matar aqui o rapaz. Entendi não, Azrague, mas tudo bem. Você que sabe. Funkei aqui, Funkei aqui, vocês vêm para cá. Vem pegar aqui esses lobeiros que eles vão tentar pegar a gente. Azrague já correu. Vem pegar aqui essa outra galera aqui, os javaleiros. Espero que os viatacares aí, consegui, beleza. Então, já era, eles morreram. Vem para cá, ataca aqui. Estão sendo uns goblins que vão bater aqui na linha de frente, é isso mesmo? Aí é piada, gente. Desculpa. Veio tanto afoito para me atacar, é desse jeito. Tiro aqui nesse Gars Neg aqui. Azrague voltou aqui e já vai morrer, aparentemente. Então, morreu um backfire da magia dele, morreu. Ele usou um parasito espiritual, deu a chance de erro e ele tomou dano da magia de volta. Percegue-se a galera aqui. Os orques negros aqui, a única fronteira deles que faria algum estrago. Mal vão chegar na linha de frente e estão correndo. Que vergonha, que vergonha, que vergonha, que vergonha, Azrague. Imagina só se tivesse muralha. Pega aqueles ladrões estinhosos ali, pode matar esse cidadão aí. Se não vão alcançar ninguém, vamos perseguir essa galera aqui. Vai jogar atrás deles ali, gente. Aqui tem 18 ainda. Matou o cara aqui, muito bem. Agora vem perseguindo corpo a corpo aqui. Mas aí já era, persegue esses nautilins. 4 aqui também já deu. Vou acelerar mais. Nada como atingir o limiar de matança perseguindo os prisioneiros. Quer dizer, escravos, mas vai ser nem prisioneiro. 14, tá quase. 9. Tá ótimo. Ok, vira meu escravo aí, meu querido. Deixa eu terminar de conseguir minhas paradas aqui, velho. Não tem que parar não. Pensando assim, em solvimento de Valar, parece que vai ser até melhor deixar sem muralha. Porque a defesa nesse cantinho ali é muito melhor do que a com a muralha pra mim. Mas enfim, vamos deixar com muralha que é mais seguro. Esse senhor aí é um herói, velho. Não mais fingido nada. Eu, hein. Vou fazer só mais um turno antes de encerrar essa aqui. Então, o Gringor fez um cerco aqui sobre o Monte Gumbage, né. Da qual nós temos até guarnição, só não sei se vai ser suficiente pra bater no Gringor, né. Mas pelo que ele tem aqui, parece que tá bem tranquilo. Deixa eu ver, às vezes eu tenho que entender. É, não tem nenhum arco negro, tem bastante cavalaria. O problema é mesmo, é só derrubar o Gringor. Mas a gente tem bastante dano perfurante pra isso. É, talvez dê certo. A gente tem cinco turnos aí pra segurar ele. Tranquilo. Malus. Segue seu caminho pra floresta. Pardec. Tyrion veio do outro lado, né. É... Talvez seja melhor deixar essa batalha pra outra parte, aqui contra o Tyrion. É, eu vou continuar pra outra parte, gente. Senão o vídeo vai ficar muito grande por eu lutar essa batalha com o Tyrion agora. A gente vai começar o próximo vídeo já nessa batalha. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campeã do Malus Lâmina Escura. Até a próxima. E que Tsarkham puxa o pé de vocês.